Bom, neste vídeo nós vamos iniciar a parte da loja virtual que será usada pelo usuário, ou seja, a parte onde vai ter os produtos para vender. Eu vou tentar começar a fazer vídeos menores e com mais partes. Então a primeira coisa que nós vamos precisar é do Firebase. O primeiro então vai ser o Lista. E depois do Lista vamos ter mais oito Database, cada um correspondendo a um dos produtos da lista. Então vou colocar aqui então produto 1. Produto 1 e depois do 1 ao oitavo. Bom, após colocar o produto de 1 a 8 nós vamos pegar o primeiro Project Bucket Listas. Então aqui no Lista vamos ter Project Bucket Listas. E em todos os produtos ali então vai ser produtos. Vou colocar do 1 ao oitavo. Após isso tem que colocar o token e a URL. Vamos pegar aqui a URL. Após eu uso o URL, vamos então trocar o token. Em todos os produtos e no Lista. Pronto, após preencher todas as informações do Firebase, vamos em Blocks então. Vamos pegar o Initialize. E aqui nós vamos pegar o Lista. Get Value. Se não for ali, então vai ser uma lista vazia. E a primeira tag aqui vai ser essa aqui, Lista 1. Que é a primeira página do aplicativo. Vai ser os produtos da Lista 1. Então vamos pegar então Lista. Got Value. Vamos ter uma verificação aqui. Um Else. E outra verificação aqui. Então aqui eu tenho aqui no PowerPoint. Os Blocks. Primeiramente então inicializar com a Lista 1. Após isso nós vamos ter aqui. Um If da Tag. Igual a todas as listas. Cada lista nós vamos pegar o valor. Ou seja, todos os ID's. Ou seja, esse campo aqui. Vai vir do valor. Vamos vir, por exemplo, a Lista. De 1 a 10. Então vamos botar ali no projeto. Então primeiro aqui. Vai ser a Tag. Igual a Lista 1. Vamos então ter algumas variáveis. Vai ser Lista. Lista 2. Lista 3. Lista 4. Lista 5. Lista 6. Lista 6. 7. E 8. Todas elas então. Listas vazias. Bom, então aqui no primeiro vai ser Lista. Lista 1. E aqui o valor. Aqui podemos colocar uns Else Ifs. Então vamos precisar de 8. Contando o primeiro. Então o segundo aqui é Lista 2. Lista 2. E aqui. Na verdade esse aqui é o valor. Então é o valor. Esse aqui também é o valor. E aqui Lista 2. É assim por diante até. Bom, até ter preenchido todos. As listas de 1 a 8. E o valor. Pegando os ID's de cada lista. Nós vamos fazer um procedimento aqui. Vamos chamar de. Todos os produtos. Aqui nós vamos vir então. Pegar o. Get Value do produto 1. Então eu posso colocar os. Ah, esse aqui tá errado. Não é o append. É o. Get Value. Então eu vou deletar todos aqui. O produto 1 até o 8. De volta aqui do produto 1 ao 8. Nós vamos pegar. Aqui o lista vazio. E trocar por esses aqui. Bom, após colocar todas as listas vazias. Nós vamos colocar aqui. Uma. Um input. Que nós vamos chamar da. Da lista. E aí no primeiro nós vamos fazer o que? Pegar esse bloco. Que ele vai pegar o item. Na lista aqui. E o índice vai ser. O número 1. Ou seja, ele vai pegar o primeiro ID. Da lista aqui. Nós estamos falando da lista 1. Então. Digamos que a lista 1. Ou seja, de 1 a 10. Nós vamos pegar o número 1. Que é o número 1. Então aqui nós vamos colocar. Em seguida o 2. E assim por diante até o 8. Após colocar. Produto de 1 a 8. Get Value. Selecionar na lista da lista. O número 1. 2. Até o 8. O ID. Então aqui nós vamos pegar o procedimento. O procedimento da lista. E a lista aqui. Então aqui o da lista. Vai ser o. A variável. Lista. Essa lista. Então daqui. No segundo vai ser lista 2. E assim por diante. Até o oitavo. Aqui é o número 8. Lista 8. 7. Então aqui é a lista 8. Vamos colocar mais os outros aqui. Até. O oitavo. Bom. Então aqui está a lista 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. O próximo passo. É pegar o valor. Do produto 1. Vamos ter então got value de 1 a oitavo. Então. Na parte ali que é o produto 1. Selecionar o item índice 1. Na lista 1. Após isso nós vamos ter então o got value. Nós vamos fazer a verificação se a tag. Se a tag aqui. Ou seja o número 1. É igual. Na verdade selecionar da lista 1. O índice 1. Verificar então. Se a tag aqui é 1. Ou seja. A tag vai vindo got value como sendo o número 1. Se a lista for de 1 a 10. O índice 1. Ou seja. O índice 1. A lista 1. É 1. E 1 é 1 aqui. Então vamos botar essa verificação ali. Então controle. Fazer a verificação. Tag. Selecionar. 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 Item da lista. lista, e aqui vai ser só lista. Vamos ter então aqui else if, então aqui vamos copiar esse aqui, o segundo vai ser número 1, só que da lista 2. E assim pegar então a tag ser igual ao índice 1 da lista 3, e assim nós vamos botando lista 4 até a 8ª. Bom, então vamos ter aqui o índice 1, no got value do produto 1, o índice 1 de cada lista, e cada essa lista representa uma página do aplicativo. Então por esse vídeo é isso, eu vou fazer uns vídeos mais curtos, se você gostou então dê um like e te espero no segundo.